Na presença do meu parceiro, antes de gravar, deu uma chegada pra dar um salve Nói meu irmão, ele que tá sempre do outro lado lá Aí ele tá vendo aqui onde é que eu gravo agora Ele viu que a porra é compactada, a porra realmente é daquele jeito que dá pra fazer De frente pro mar, o som do mar, a água A nossa transformada, a água né Vento e a gente vai gravando assim, é importante é vocês curtirem Fala rapaziada, Chiclete Ferreira na área E hoje eu vim trazer um desafio aqui pra ver o que vocês acham Eu me desafiei, já que eu sou um cara um pouco musical, vamos dizer assim Um pouco não, eu sou muito musical, agora sempre tava perto do instrumento Tô longe do meu violão Já tem uma semana, tô sentindo mais do que muitas outras coisas na minha vida Que eu já perdi, esse eu nem perdi, só deixei na casa do parceiro Mas vamos lá, eu quero me desafiar com dois aparelhos que eu tenho É o iPhone, né, o iPhone 8S E que tá trincado em a porra, mas... É meu Ó, tá vendo? Sei que muita gente tem um iPhone, não importa a giga Importa a câmera, esse é o iPhone 8S Plus E eu tenho, esse que eu tô filmando aqui, que eu vou colocar aqui pra vocês se ligarem A partir de já Esse aqui, realmente, é o que eu tô gravando E eu vou, esse é o A51 Né, 168 gigas Eu ganhei de presente do meu empresário Te amo demais Ó, vou tentar fazer um clip com ele Tá? Com eles Só com eles Eu tenho uma câmera Canon T5i Mas eu não vou, eu não gosto muito de câmera Eu gosto do celular, que eu já gravo, já pego, já edito, já solto Já tá tudo já bem compactado, tudo bem rápido Então, o que é que eu quero? Quero que junto a vocês, que gostem de desafio Me diga, pagode não Pagode não Fazer um romântico Uma coisa gostosa Um rap, um prep Tá ligado? Não sei Mas eu quero fazer uma música do zero A partir do zero Com o celular, mostrando a primeira letra Aí eu vou pegar uma sugestão de vocês Eu vou pedir a vocês, no final desse vídeo Pra vocês mandarem palavras, palavras Você vai botar hashtag, alguma coisa Hashtag estrela Hashtag amor Hashtag vira Eu vou começar a música Com a hashtag mais usada aqui pra vocês Coincidentemente mais usada Contada assim a dele Essa, pronto Lua Lua, hoje eu vou te encontrar Lua, hoje eu quero Então foi embora A gente vai desenvolvendo Mas isso aí é um estilo samba Eu falei uma música Seja ela como for Acho que eu quero que você cante um rap Uma parada Mas vamos fazer do zero Com esse celular Que tá sendo gravado Que é Que é o A51 E o Esse aqui O iPhone Que é o 8 Plus Eu sei que tem muita gente que consegue gravar Com outros Bem mais inferiores Então o que é que eu tô fazendo? Me desafiando Com o que eu tenho na mão Com essa bosta de pandemia Que a gente tem ficado dentro de casa E fazer alguma porra Pra a mente não apertar De você ficar bugando Só celular Rede social Comer Dormir Cagar Comer Cagar Rede social Só as padenas Tudo dentro de casa Sempre o ambiente Tá dentro de casa Já não aguento mais Se você falar dentro de casa Que eu estiver saindo na rua Se você falar assim Alguma coisa Ah vou assistir o programa dentro de casa Eu lhe agrido Porque eu já não aguento mais Esse negócio de A pessoa fica Fica dentro de casa Fica dentro de casa Fica dentro de casa Fica dentro de você Que tá mandando as pessoas Ficarem em casa Você tá na rua Então é isso Hoje aqui eu vou contar Uma Uma história História não Porque como eu perdi o Instagram Então Eu revivendo Umas coisas Na minha vida Que eu já perdi E eu sempre vou pontuar Que as coisas mais importantes Foram os amigos Que eu perdi Foram os professores Né Das minhas escolas Na minha vida Enfim Muitas pessoas foram professores Da vida pra mim Eu fiquei sentindo Essas pessoas Eu fiquei sentindo Mas Tem coisa que a gente perde Né Que a gente fica muito sentindo Eu já perdi uma bicicleta Fiquei sentindo Sentindo Maguado Chateado Com a vida Com o mundo Com tudo Todos Eu fiquei de uma forma Que parecia que não existia mais vida pra mim E pior que essa bicicleta Foi um ato errado Que eu fiz De pegar Um ticket de minha avó Um talão de ticket de minha avó Pra dizer roubar Tá em família Tá em família Pegar e prestar sem avisar Mas eu Da idade que eu tinha Então eu peguei No sonho de ter bicicleta Peguei essa bicicleta Na mão de um pai de família Que tava Precisando mais do que eu Do ticket E minha avó Me dava um todo dia Pra eu Usar como Um lanche Depois do Futebol que eu fazia Nas colinhas Então enfim Terminou Que Eu peguei esse talão todo E aí Fiz um jogo com o cara Pra pegar a bicicleta Ladrão que rouba Ladrão Tenho seno de perdão Eu fui E falei com meu irmão Que Deus tem no bom lugar agora A favela Eu disse a ele Da bicicleta E ele falou Como é que você pegou essa bicicleta Tá pegando não sei o que Você não trabalha Eu era Pivete mesmo Pirralho Onze Por aí doze Aí Eu falei com ele Como é que foi Meu avó me deu um tiro Eu fui juntando Ele me tira Ele foi me apertando Criança não tem Não tem nada 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 É preso Só o furinho Foi lá Mas É Ele terminou Falou Deixa eu dar um rolê aqui Pega que eu te dou Eu falei Nenhuma Ele pegou essa bicicleta Partiu a mil Sumiu Nunca mais apareceu Quer dizer Ele apareceu A bicicleta não Sabe quando eu fui falar com ele assim Cara A bicicleta Para você ver Ele falou Ah Vendi Eu falei Eu falei com ele Aí eu vou falar A parinho Ele falou Fale Fale a parinho Que você pegou os tickets De minha avó Para comprar bicicleta O que é que eu fiquei Desarmado Falei a verdade Então A minha bicicleta É só uma prévia Das coisas que eu já perdi Como eu fiquei Como eu fico sentindo E Entreguei no amor de Deus Mas eu sempre tive vontade Porra Porra Logo agora Pelo amor de Deus Quem me ligou Logo nessa hora Para você Quem foi Será que foi Papoco Ninha Nina Lagoinhas E aí Deixe nos comentários Para você Quem foi Que me interrompeu Neste momento Pelo amor de Deus Vou continuar Meu trabalho Aqui agora Agora sim Vou contar exatamente Uma história breve De você Não desistir Das coisas Porque você Não deve desistir Acho todo o caminho Que me fez ser cantor Hoje Foi traçado Há muito tempo atrás De eu ser um cara Perseverante De não Não desistir Então não desista Porra Não que eu vou Vá pra cima De verdade Existe uma banda Que chamava Que eu fiz parte Ela chamava Site Samba Castelo Branco Vila Canária São Max São Rafael Toda a galera ali Pauta Lima Sabe Viu Ouviu Falar E me conheceram Muitos deles Me conheceram lá Como outras bandas Também com Aston do Gueto Enfim Vamos lá Mas essa banda Em especial Site Samba Quando eu fui fazer O teste dela Antigamente Os testes de banda Era uma coisa Muito profissional Não sei Não era profissional No sentido tecnologia Era profissional No sentido Organização Preparação Para com Tudo chegar Dos Futuros Ou pretendentes A cantores Então a galera Tratava bem Tinha uma cadeirinha Um negócio de uma aguinha Como é que está Tudo bem Que é uma coisa Rapaz Só que eu nunca Dava sorte De ir nessa porra Desses Que tinha cadeirinha Que tinha um negócio Para morder Uma paradinha A única banda Que eu fui E que eu Tive uma Possibilidade De me ver Cantor De verdade Foi nessa banda Site Samba É uma banda Quem é de Castelo Branco Sabe Na ladeira da Nestlé Não sei se é mais Ladeira da Nestlé Mas na ladeira da Nestlé Pertinho lá em cima Do posto de gasolina Lá de esquerda Tem uma chácara lá Deixão de abraço A toda a galera lá Seu Elcio Acho que é Elcio Não lembro Muito da chácara Mas vamos lá Um abraço a todos Daí da área Mas Eu bati a minha paleta Descia aqui Lá Vendo lá Da creche Vendo de um foço Para bater a minha paleta Para chegar Quando eu estava Moura na Vila Canária É Eu tinha uma oportunidade De fazer parte dessa banda Que era exatamente Ali dessa ladeira Tinha várias outras Adjacências de banda Que se faziam parte Passavam por essa ladeira É E aí eu fui Fui numa paleta Antes de eu ir Acredite Eu tenho Eu tinha Antigamente A unha encravada A unha do dedão Do pé encravado Jogava a bola E chutava tudo O negão Não gostava Vem um coco na rua Eu estava chutando Parece que meu pé Era aquele que chute Tá ligado Eu ia ser contato Que chute toda hora Eu chutava tudo Era tudo Eu tinha que dar um toquinho Uma tampinha Uma pedrinha Eu acho que tem muita gente Que faz essa parata Eu cuspia Eu cuspia Em um lugar que era Nada Eu olhava Nunca cuspia Nada Eu olhava Eu cuspia Mirava E ficava insistindo ali Quem estava de fora Eu me olhava Entendia porra nenhuma Porque a gente Dentro da gente Tem umas apostas Com nós mesmos Tá ligado E vamos lá Vamos que bom Nisso voltando Para a banda Quando fui fazer o teste Antes de eu ir Fazer esse teste Meu pé começou A latejar demais Latejando mesmo E eu não consigo andar Tá ligado né O cara com pá Pegaram Andar de jogador Pá disso aqui Pá difícil É uma coisa que Mas num papo sério Latejava Parecia que estava Tomando martelada Como é que eu ia Para um teste Que eu era um cara Que sempre gostava De chegar Dançar Interagir E fazer uma parada diferente Só que ainda assim Por mais que você ache Que não Eu era tímido Ou para muitas coisas Eu sou tímido Né Mas aqui com a câmera Ou só eu e uma pessoa Um público Eu já estou acostumado Assim Não fazer o meu trabalho Nos palcos Mas quando vai Para o tocante Mesmo com o público Às vezes fica esse ovo Sei lá Eu me solto Com uns com outros Fico mais Mas vamos lá Todos os tipos de teste Você tem que tentar Se mostrar o máximo possível Era o que eu tentava fazer Tinha que chegar Todos os testes E eu nunca tinha deixado De passar nenhum teste O porquê eu não me permanecia Porque eu não tinha Transporte às vezes Para fazer A possibilidade De estar chegando Os ensaios Fazer as paradas Porque toda banda Antigamente Dava do transporte Assim Às vezes esperava Muito de você mesmo Mas Essa banda Eu tinha que ir Dar o pé andando Era um 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 distúrbio De De Dúvida Porque Era O espaço Caralho Estou gaguejando Para caralho Que porra é essa O estúdio Onde ia ter Apresentação Onde ia ter Apresentação Não Onde ia ter O ensaio As possibilidades Seria mais ou menos A base Tipo Andando 20 minutos Para mim Que já andei Mais de duas horas Isso é doido Lindo Só que um pé doendo Se torna um quilômetro Um dedo latejando Mesmo que eu tinha Aquela Havaiana Que os dedos ficavam Ali fora assim Mas não importa Era fora Latejava demais Eu tinha dado Uma cacetada Na bola Aquelas bicuras Que você sabe Que não bate a bicura Que o dedo bate Assim Bate de frente Assim Você está com a unha grande Bate assim E dobra Meu Deus do céu Os homens Os homens Que jogam bola Sabem que porra é isso Negão Isso é a mesma Intensidade De um muro no ovo Isso é doido Para mim Mas E eu quero chegar de praça Chegar um pouquinho Estava minha roupa humilde Mas vamos lá Como é que eu consegui Ir Eu sempre tive fobia De moto Essas coisas Vai ser tal O parceiro Estava indo Para o lado De lá E estava com Alguma coisa Que ele não conseguia Se equilibrar Na moto Para levar Eu aí fui Adiantei o lado Na moto Apai com medo Mas foi Deus Segurando o meu Contrapeso Peso lá Não sei o que diabo Estava segurando Se era Negócio de cortina Eu sei que era Um estrilho Era uma parada Que dava para segurar Só que eu Com medo da parada Tem gente que segura Só que embaixo Trava e nada Mas eu não consigo Nem sei Tem manha dessas paradas E aí quando ele jogou Já fui para a terra Eu falei É hoje que eu me fudi Aí eles dão Aquelas brecadas Assim Quando ele jogava A moto fazia assim Que hoje eu sei Que eu tenho que ir junto Quando ele ia para lá Eu ia para cá Aí a porra Meio que desequilibrava Queria partir no meio Ele falou Sacana Pera aí Eu jogo Você joga também Jogar o que? Eu jogava um trilho Com ele A porra Medo da porra Mas esses cinco minutos Se contornou Rapidamente Graças a Deus Eu cheguei Até o lugar Eu pedi para ele me deixar Um pouco antes Tá ligado? Olha como o cara Começa a sofrer Me deixar antes Para ele não me ver chegar Achei de tralha Achei de um cara de parada Porque a partir do momento Em que ele estava ali Não sei se ele conseguia Levar sozinho Eu sei que eu Só ia ficar até ali Eu sei que minha porra No meu bonde Eu continuei depois Aí eu desci Aí deu uma ditada Tinha aquele negócio De verdade De pegar assim Sandária Pegar sandária assim Juro a você Falando de verdade Porque chegamos aqui Mas não foi a toa O ladinho para ficar branco A gente cansava de fazer isso aí As havaianas Antigamente Ou ralava assim Não 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 Ralava aqui assim No asfalto Na beiradinha Assim para tirar Manhã de quem De botar em cima Da ladinho Um negócio Para ficar com a ponta Para cima Para que Ô rapaz Se respeita Tem mãe de família assistindo Para que Dando bicura na canela Nunca entendi Mas se me perguntar Você fez Claro que o filho da puta fez Modinha Eu tinha que me jogar Voltando Chegando nesse ensaio Os caras tudo Estavam Não estavam Para brincadeira De perfume Arrumação Os caras estavam Nojentos Pronto com Tá ligado Eu já senti Eu de verdade senti Porque eu não tinha Estrutura psicológica De Imaturidade De entender que No fundo No fundo A roupa Não vai lhe dar O passo principal De lhe garantir Em algum lugar Seja emprego Seja uma namorada Não E sim você O seu comportamental A sua desenvoltura O que você Ofereceu ali E nisso Eu me peguei Mas eu olhava A roupa dos caras Os caras com aquelas bocas Antigamente era bonito Hoje você olha Feão Antigamente era bonito Boca de sina Eu Afirmaria Eu tive várias depois Mas isso foi Uma época De Miela mesmo Eu estava Para ter a minha Primeira filha Que hoje tem 19 anos Estava tipo 38 anos Olha a Erika Linha engraçando mais ainda Mas vamos lá Na hora Na hora do vamos ver Mesmo do teste É que eu vou dizer a você Que eu fiz questão De fazer esse vídeo aqui Porque As circunstâncias Eu não queria que acontecesse Quando eu estava em casa Porque meu dedo Porque meu dedo Porque meu dedo Porque meu dedo Às vezes o dedo É o inimigo E você tem que dizer assim Epa Epa Você é um dedo Eu sou uma canela Um calcanhar Um joelho Uma perna Uma barriga Uma tua mente Que quer vencer Quer crescer Quer ir para cima E vai Para cima Eu não vou dizer Que eu pensei Essa matemática Psicológica toda E fui não Mas eu sempre tive Um automático ligado De força de vontade De coiatada E ficar dependendo Empurrando de ninguém E se ninguém me levar Eu vou sozinho Agora Eu preciso simplesmente Sempre de apoio Ninguém vai Para lugar Para lugar nenhum só E eu tinha esse sonho Mas não tinha empresário Não tinha banda Nem tinha O real Livre-arbítrio De imaginar Um dia ser quem sou hoje Então eu sou muito Um cara muito foda Eu me sinto muito foda De que eu sou muito feliz Eu sou glorificado Eu sou realmente Um cara Leve rede social Leve o caralho Mas deixa A minha vida A minha família A minha paz Está de boa Quando começou Essa audição Os caras tudo Queriam imitar a Xande Todo mundo Eu não digo imitar a voz Mas era uma parada Meio que Vinha tudo fortinho E tudo com Essa pegada de fazer assim Que Xande começou a fazer Era assim que eles faziam A Xande não fazia isso Para não acabar Com a carreira de Xande Mas Foi por aí também Que eu aprendi Que eu comecei a aprender Não tem problema de correr não Sei que esses caras Não dançavam Pegavam e ficavam assim Tudo era Fazendo uns bebapes de Xande E aí Xande Xande Só umas paradas assim Mas não cantavam Cantar, cantar, cantar Lá Faziam uma zona Que eu disse assim Porra Esse é perigoso Tem que ficar de olho nele É uma disputa profissional Sadia De território Né Então A gente tem que Avaliar O outro Eu sempre fui O cara de avaliar Todas as circunstâncias Que eu esteja Vivendo no momento Aí por que erra? É porque a gente É filha da puta Com a gente mesmo Aí a pessoa diz Não vá Não vá Não vá Não vá Aí você Ah né mano Não vou não Fui Se fode Mas É melhor que na hora Do vamos ver Vamos ver Eu tive a prova principal De que Você tem que botar fé em você Porra Não é em quantia Não é em Alguém falando Que vai Que não vai É você Porra Agora você tem que ter bom senso A autocrítica É uma das Eficiências Mais admiráveis Admiráveis No ser humano Quando ele tem Na minha circunstância De chegar naquele estúdio E ver os caras De uma vantagem De roupa Cheiroso Para não sei o que E eu Com um sabonetinho Um cabelo Sabonete Angel É Monante Sei lá Que pô É esse Foda Não pai Sabonete Eu tinha o maior orgulho De chegar Bonito Ah Cheirando aqui E a sabonete Foda-se Ele chegou cheirando Não é cheirando sequer Não especificou qual é o cheiro Então Eu me preocupava Cem por cento No que eu tinha que fazer ali Enquanto ele estava se preocupando Com a calça Claro que tem que ter Uma preocupação Mas Vocês entenderam A colocação A porcentagem altíssima De investimento De uma coisa Que não é preocupante Tão preocupante No momento Aí se arruma Em uma simples apresentação Para mostrar o gogó E chega no show Cadê o gogó Então Eu vou na minha vez E não vou mentir a você não Eu representei O que pude Eu Eu swinguei Eu sei que fiz Eu peguei Cavaco negão Peguei Eu chamei ele Para andar comigo E fiz Logo quando começou Os caras tinham maneiro Todo mundo Só sabia Falar Só maior Então eles não estavam falando Eles não estavam falando Só maior Porque foram lá Entenderam A função harmônica O campo harmônico Teoria musical Nada disso não Estavam falando Na parte papagaia Ouve os outros falar E faz também E tenta ser feliz Em cima daquilo Construído por alguém Tipo Gozando com a chibata Dos outros Já cheguei dizendo Bota um ré maior Pronto Dois tempos Era uma música minha no tempo Não vou lembrar agora E disse É aqui mais ou menos assim Porque os caras pediam Para cantar música própria primeiro Tinha esse negócio Você tinha que ter música também Antigamente era foda Então eu acho que eu me lapidei Ficar disso Desde cedo Fazendo minhas porra Para eu não precisar de ninguém Terminou aqui Os caras pararam assim Falaram assim E aí Você sabe cantar alguma música Aqui Pá do Pagode Baiana Pá de Setal Pai Pris Eu disse Sei sim Aí Ele falou Qual Eu fui falando as músicas E não fiquei E aí Você sabe Você sabe cantar Longue 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 Larguei O doce Mesmo Se fosse show Swinguei Pai Mentir Mesmo Nada Cantava E Mentir Dança Mesmo Como se aquilo ali Fosse a única oportunidade Eu nunca tinha chegado Nenhuma banda Para fazer teste Que tivesse a estrutura Que a Sash Samba tinha De verdade Já era dentro de uma chácara Foda Com campo Futebol As mangas Caíam dentro da sua boca Completamente E aí Ele disse Sei que De estrutura Os caras tinham tudo Nunca tinha visto Tanto instrumento Foda Dois, três teclados Sacana tinha assim Todo mundo Vitava Se sentindo aquela parada Se sentia quase shang Tinha um negão Um negão Um negão moreno Tipo Cabo Verde Era o único cara Que eu achei Que Particularmente Muito seguro De mim mesmo Além de mim Era um Candidato A segurar Menos aos que estavam ali Nós dois éramos Os mais totados Até pelo olhar Dos caras meus Até pela forma De a galera ver a gente Os caras da banda Os caras não se disfarçavam Não tá aqui tocando Tipo sempre fazendo coisas Que você Cantando Você sente Que você tá agregando Tá ligado Tá somando Tá trazendo aquilo Que eles esperavam Até melhor Eu sei que tudo isso Que aconteceu Pra mim Fiz questão de dividir Pra vocês Porque eu não Queria ir E essa banda Gente Eu fiquei nela Mais de Dois anos e meio Quase três anos Tocando mesmo A gente tocava A gente tocava A primeira vez que eu toquei Com a banda Com o Miscuta É É A galera mesmo assim Tipo o Costa Flavinho Foi com a Sate Samba Então o resumo Nunca gente Nunca desista de nada Eu Boto as pitadas aqui De brincadeira E tudo Mas é de verdade Se eu estivesse olhando Nos seus olhos Nunca desista Nunca Vai aparecer Sempre Alguém Algum Não desista não Não desista não É de verdade Diga assim Se eu tenho Essa vontade em mim É porque Deus colocou Se Deus colocou Irmão Vá porque ele está esperando você lá Não pode Depende de você Só depende de você Valeu Beijão Tamo junto Espero que vocês tenham curtido aí Essa história rápida Sobre não desistências Porque realmente A gente fica frágil E realmente Aí vem quem entrega os pontos Não entregue não Cai pra cima Nunca desista Mostre que você tem capacidade Sempre faça a questão De mostrar que você é capaz Muito mais do que as pessoas imaginam Não faça a questão de mostrar ela Mas faça a questão de fazer Pra você mesmo Consigo próprio Fechamento com você Nada você é capaz Danilo Você é capaz Chiclete Então cai pra dentro E é isso que eu tenho que passar pra vocês Nunca desista Beijão Como sempre Não se esqueça De deixar seu comentário Dizer o que você acha legal Pra gente fazer uma prosa Alguma coisa Um desafio Não sei Manda um assunto Que eu discuto Faça perguntas E a gente vai discutindo aqui Valeu Youtube é uma coisa muito difícil Muito totalmente diferente De Instagram E agora Infelizmente que eu perdi Meu Instagram Mais difícil ainda Mas Eu perdi O que tenha perdido Instagram O que for Mas eu não perdi Deus Se eu tenho Deus Eu tenho fé Se eu tenho fé Eu tenho aquilo Que com certeza Futuramente Vai estar de volta Em minhas mãos E com certeza Com graças maiores Então não esqueça Gente Vamos se inscrever No meu Instagram Hoje o meu Instagram É Arroba Chiclete Ferreira Real Arroba Chiclete Ferreira Real Valeu Beijão Outras redes sociais Vou passando aos poucos Porque eu também não estou usando muito Estou dando prioridade Aqui ao Youtube E ao Instagram Beijo Que Deus tenha com vocês Tamo junto Favela Tchau Tchau